Ei, mano, vim de rir. Ah, Leozinho, não rir. Palmeira, mas eu, eu vou rir aqui e vocês são bem-vindos a rir. Fala, galera, Coelho aqui. Sejam bem-vindos a mais um Cinema dos Memes e hoje... Que diabo é isso aí? Chuta de boneco do Ben 10, o caba tem. E eu estou aqui com o Fuji. Oi, Fuji. Oi. E aí, Feno. Oi, galera, tudo bom? Olá, bom dia. Bom, é o seguinte, eu vim... O Fuji é a reencarnação da Depressão 2, né, mano? Vim aqui mostrar o melhor do meme pra vocês, mas já vamos começar com uma parada antes que a galera... Acaba passando uma vibe depressão mesmo, bicho. Para sair do vídeo, porque... Parabéns, Fuji, você é foda. Eu tenho uma parada pros comentários. Tá bom, eu queria contar uma história minha também, quando você me der tempo também eu quero contar. Nós fomos notados... Tendo a beissola do Privacy, vocês lembram... Ah, eu vi, eu vi... Dela. Ainda bem que ela não viu o meu rir, é que eu só esculambei ela. A beissola do Privacy notou a gente, até postei no Insta, inclusive... Ela botou nada... Aí, ó. Minha felicidade vendo um dos youtubers que eu mais assistia na infância falando sobre mim. Pois é, eu mostro o cu também pro coelho de falar adeus. Me segue lá. E é o seguinte... Fala adeus com ele. Manda que vem pro vídeo de terça. Ih, vai chamar ela. Ahn. Ahn, já chamou já, né? Acho que tem outro vídeo aqui pra mim ver aqui que ele colocou... Uma mulher misteriosa, não foi não? Aí ele mudou a thumb. Ele botou uma mulher ou um curso misterioso. Não, aqui, ó. Convidada mister... Ah, é nesse, pô. Eu vou gravar com ela. Ganhado! Eu sou burro. Eu achei que ela já ia ter a participação. Dá-lhe! Dá-lhe! Aí, aí, aí. Aí, a alegria do homem. Comenta o que vocês querem ver. Eu quero ver peitos. Jogo da... Que música é essa, que música é essa, hein? Vamos começar por esse daqui, que eu adoro a polícia. Polícia, te amo. Você é maravilhosa. Olha esse daqui, ó. Ó o que é, mano. Não é possível, mano. Uma ignorante com o cara. Viva Mariana. Só cometeu o crime, mano. Viva Mariana. Vai ver o crime do cara. É horrível. A gente tá aqui falando merda. Celbit me processa. É, tá ligado? A gente fazendo isso. Não, Celbit não me processe. Era ironia, Celbit. Era meme, por favor. É, o cara embrazando lá atrás. Ai, meu Deus. O Celbit processou 250 contas no Twitter. É, galera, mano... Pois é, eu nem tenho Twitter. E fui saber se ele tinha me processado. Eu não sei por quê. Será que chega por ter? E eu nem falei nada. Bom, até eu não falei um A nunca. Eu falei, mano, deixa eu ver se meu nome não tá. Pra tu ver, pra tu ver, né, mano? E eu nem conto no Twitter. Eu tenho. Vocês têm noção que eu fui suspenso do Twitter? Eu falei, Leozinho, que atrocidade você fez? Eu fui hackeado. Me hackearam uma vez. Botaram até um vídeo de Roblox. Roblox... Não. Eu já falei já, mano. Pra você ver, a galera não tem nem a praxora de me hackear direito, mano. Hackearam a minha conta do Insta, do YouTube e do Twitter. Aí postaram um negócio de Bitcoin no Instagram. Botaram um negócio de Roblox no YouTube. E não botaram nada no Twitter porque o Twitter suspendeu. Aí ele suspendeu. Aí eu falo, ei, me devolva minha conta. E não devolve não. E eu só perdi minha conta, tá ligado? Do YouTube eu só removei o vídeo e mudei a senha. E o Instagram também fez a mesma coisa. Aí, deixa eu ver. Mas isso tudo foi por causa de uma propaganda. Eu falo, ei, Leozinho, divulguei nosso podruto. Aí eu só cliquei no podruto. E eles entraram e tiveram acesso ao meu celular. Acho que foi um negócio assim. Eu sou esperando há mais de 10 anos por um transplante de ouvido. O que eu tenho que fazer pras pessoas me derem ouvido, pô? Nossa, nossa, nossa. Eu jamais assistiria o Big Blind. Vocês já assistiram? Nunca vi, porque sempre me falaram que é muito de macho. Já vi um episódio e... Assim, as duas primeiras... As duas... A primeira temporada é muito foda. A segunda é boa, é ótima também. A terceira... Isso aí, pronto. Daí é só a ladeira abaixo. E é muito de macho, mano. Eu não gostei. Mano, o bagulho é meio viado, veado, meio bicha. Não, mas falaram que é completamente macho, heterotope. Como assim, meio viado? Não, mas é por isso que eu não assisto, entendeu? Eu tenho que me manter meio bicha. Meio viado, bicha. Não sei qual termo certo, ô. Me fala uma série meio bicha. Tipo Sex Eduque... Não, Sex Eduque é muito... Nenhuma das duas coisas. Nenhuma. Bicha. Dorama. Não, vai tomar no quiz, né, bicha? Bicha é viada. Levei o fora mais vergonhoso da história. Eu voltando na rodinha de... É bizarro pensar que a galera tem preconceito com qualquer coisa, né? O K-pop também. Até hoje a galera diz, K-pop, a música é boa. É bizarro. É bizarro, tá ligado? É bizarro. A única coisa coreana que eu vi é que a galera não teve nenhum preconceito. Pelo menos, até então. Pelo menos, eu não vi. É manruar, tá ligado? Mas porque não estoura a bolha que nem dorama e... E saiu que era K-pop. De amigos no meio do rolê. O meu tempo aqui se encerrou. O meu tempo se encerrou. Ué, é doido. Eu amo essa música, bicho. Tu é doido. Eu não consigo mais trabalhar com o mesmo amor e com a mesma paixão. Eu fiz de tudo, meu Deus. Eu tenho minha consciência. E o braço dele é muito grande, né, véi? Mano, é, véi. Mano, ele devia trabalhar com isso, véi. Ele devia trabalhar com isso. Again, take me back to the night with me. O nome da música é isso, rapaziada. Night with me. A noite que nos conhecemos. Tu é doido? Que música foda da porra. Cês lembram daquela série lá? Tertem, 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 reason why. Que era a menina lá que se matava e deixava as fitas. Porra! Essa série, a primeira temporada, é muito foda. Aí só tem música boa. E só tem música boa, mano. Eu lembro que eu salvei a música tudinho. Tem essa daí e a outra é... Black and White. Não é Black and White. Black and White é Michael Jackson. É, o nome da música é... Back to... Sei lá, mano. A outra é muito boa também. Eu tenho as duas salvas. São duas músicas do cara. A primeira temporada é muito boa. Mas é sempre aquilo. As histórias têm dois lados. Aí na segunda temporada e na terceira... A terceira eu nem vi. Eu já tava achando chato. Mas a segunda mostrou o outro lado, tá ligado? Que é a menina que a gente viu a perspectiva dela. Já o outro lado a gente via que ela era uma vagabunda mesmo. A gente vai ser resolvidas nessa sociedade que eu sempre fui participativo no lado difícil. Nossa, maior discurso. Pelo amor de Deus, irmão. A vida não é só grau, rapaziada. Eu tava lá pescando lá no Amazonas. Eu puxei uma pra ilha, rapaz. Você consegue falar que você é com metade do Rio? Ah, não. Cadê o Kiwi? Cadê o Kiwi, velho? Cadê o Kiwi? Ele falou que ia chamar. Cadê? Não é impossível isso, velho. Rolou uma possibilidade da gente fazer um cinema internacional. Mais pessoas de lá entrarem em contato pelo Instagram. E a gente pode chamar pessoas de lá pra gravar comigo, com você, com o Teor do Kiwi. No Austrália. Ele não tá mais na Austrália. Ele não tá mais na Austrália. Oxe. Ah, não, não. Ele tá onde? Eu acho que ele tá no Brasil. Porém, mano. Ele abriu uma vendinha lá, não abriu? Você acredita? Você não falou que ele abriu uma Xerox no Pernambuco? Cara, se vier os comentários do meu vídeo, eu respondo algo diferente pra todo mundo. Eu tô assistindo a piece, rapaziada. Isso tá muito bom. Mano, que que isso, velho? É o Sanji. Tem até eu ali, mano. Que que porra é essa? É um guinômio. Alguém põe um pescoço. Meu Deus. Nossa, mano. E ele tá com um monte de cicatriz. Muito bom. Aí, a galera é sempre engraçada. Guilherme Coelho, pra ele dar um novo passo de... Ei, vem se eu gostei. Esse mesmo é bom. Esse mesmo é bom. Agora sim. Uma mina me chamou pra sair. Aí eu tava pensando. Sabe o bagulho que ela posta no outro dia? O quê? Pó, vi eu com um em 70 e ele com um em 68. Ih... Ah, não. Aí eu já... Ih, altão pra porra, né? Ah, mano. O Quê tem um em 60? Aí eu já falei. É, estou fora. Tá entendendo? O que que vocês acham? Vocês acham que... Mano, não sei, velho. Eu me sentiria assim, ó. Meu sonho é esse. Meu sonho é esse aí. Esse é o... É o hashtag. Ah, porra. O hashtag não faz vídeo pro YouTube. Meu sonho. Hoje eu acordei, tipo, 3 horas da manhã, porque eu sonhei que eu tava bebendo mijo, porque eu tava perdido no meio do mato. E eu tava sem água, eu bebia mijo. Beleza. Não, até aí, ok. E eu fui... Até ok? Fui pesquisar e eu descobri que você não pode beber seu mijo. Se você tiver perdido, se for o último recurso, não bebe. Não pode. E aí, no meio da noite, eu morrendo de sono, eu escrevi pra eu anotar nas notas. Eu acordei de manhã, eu levantei e só tava escrito, não come mijo. Eu até gravei um stories hoje pra vocês verem, ó. Hoje eu sonhei, se liga. Eu achei que eu tinha acordado, porque o sonho começou comigo acordando na casa de um amigo meu e da esposa dele. E eu tava, tipo, eles não estavam em casa e eu acordei lá pelo lado. Aí eu fiquei, tipo, caralho, o que eu fiz ontem, mano? E aí, eles não estavam em casa, eu tava desesperado, eu não achava roupa. E aí, eles chegaram, eu comecei a gritar. E aí, eu subi no varal e comecei a fazer, tipo, slackline, tá ligado? O que é slackline, pô? É aquele de andar em cima do fiozinho. Fala português, alienígena. É aquele bagulho que os caras ficam na linhazinha pulando. Que que nosso sonho sou assim, véi? Que porra é essa, mano? Eu acho que é uso de droga antes de dormir, mas não no meu caso. É, não é no meu caso também, não. Aqui, nosso amigo VX. E bom, rapaziada, eu chego... Ué, e o nosso amigo VX, coelho? E o nosso amigo VX, coelho? Tá de meme? Isso, são vênios. Pênis cremosos, pênis saborosos. Vem com borracha por cima, ainda é o melhor macarrão. Vox assim. Mano, quem chama de pênis, mano? Pior que é pênis. É pênis. É verdade. Pênis. É pênis, não. Pênis, macarrão, pênis. Mano, é vivendo e aprendendo. Bora dar. Eu manifestando minha nova habilidade para mudar a temperatura do Pântano dos Globlins. Eu mijei na piscina. Não, o Pântano dos Globlins. Eu sou exatamente assim, ó, na rua. Vamos lá em casa. Bora. Não era lavando a louça, não? Ah. E agora, né? Faz o quê? É igual, tu é igual assim como o coelho. Você fica sediando mulheres na rua, é isso mesmo que eu ouvi? Esperava mais de você. Pelo amor de Deus. Eu joguei no Residente pela primeira vez. Meu pai. Carinha do Nando morreu. Vai escolher a Jill, né? Viagem do Nando morreu. Viagem do Nando morreu. Você tem a noção do que o pai de vocês em algum momento já pensou que vocês fossem bicha, né? Sim. Teve quase certeza, assim. Não. Meu pai não cachou, não. É, acho que é canônico, entendeu? Então, mas será que... Você já pensou que seu pai comeu sua mãe? Ele não faria isso. É uma conversa entre quem fala e quem ras... Eu sou traumatizado, mano. Uma vez eu tava deitado e o pai falou aí, mano. Eu fui comer tua mãe, tu tava dormindo de olho aberto. Eu fiquei com medo da porra e ela também. Eu fiquei, filha da puta, eu quero ficar dizendo essa porra. O Boga tá esperando visita e matou a autochama cobra. Oh, não. Vocês são a favor de qual? Vocês depilam o cu? Eu, eu, eu depilam. Mano, dá muito trabalho. Eu tava falando isso em live, mas... Eu depilo não, eu tenho preguiça. Real, dá muito trabalho. Trabalho pra porra. Trabalho, concordo também. Como que você tem que fazer? Você tem que ficar, tipo, assim, ó. Bota a cera, tá ligado? Assim, eu passo a máquina aqui na bunda, tá ligado? No cu, não passo. Mas eu passo na bunda. Obrigado, tipo... É porque eu vou tirar a parte de cima aqui, das costas aqui, no cox. Tem muito cabelo? Aí eu aproveito já, a bunda tá cabeludo, eu passo ali na bunda. Não, no cu, não. Qual, red... Cabe no cu pra bunda e eu passo nada. Dózinho da bolinha, assim, red... Deixar a máquina fedendo a cu, depois passar no bigode, é foda. Puxa, primeira vez, velho. Tem que ter um jogo entre bota fogo e bota cera, velho. Pra ver quem ganha. Só pra ver um x1. Meninos e meninas na... Meu Deus! Não, não. Ai, o gato passa, sai pra lá, deixa pra lá. Deixa quieto, deixa quieto. Vocês já viram aquela thread, né? Que a galera tranca a criança no banheiro e deixa ela passando fome por cinco dias até o Cidade Alerta e fazer uma entrevista. Já vi, já vi, é muito bom. Você pode falar o que você quiser e xingar. Quando eu abrir a porta, você não pode mais. Entendeu? Filha da puta, mãe piranha, mãe da porra. Vai se foder, mãe piranha. Que isso? Tomando o alho do teu cu, pô. Que isso? Vai se foder, 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 vai se foder. O carioca mais novo que existe aí. Pô, se foder, vai 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 se foder. Liberdade pro meu pai. Liberdade pro meu pai. O moleque pediu liberdade pro pai dele, é um amor. Caraca, ele aproveitou o tempo, mano. Eu, em 2020, falando com a menina que conheci no Free Fire. Olha, Tiringa, o meu vestido vai tá bem curtinho, bem sensual pra você, tá bom? Ela quer a tela do I. Tá em casa, né? É só depois do casamento, tá bom? Agora eu não posso. Depois do casamento, você pode vir com a bandeira do Flamengo. Você pode vir com o que você quiser, que eu tô te esperando. Mano. Eu vou levar a bandeira do Flamengo. Eu vou, no desinteresse, eu vou entrar. Bandeira? Eu sei qual é a bandeira que eu vou levar, né? Ei! Então, essa bandeira aí que eu tô querendo mesmo, a sua bandeira, tá bom? Láscou-se, cara, na pera. Porque ela falou na sua bandeira. Então, entendeu? Ela falou, eu não sabe nada, não. Você tá vindo? É, eu que... Se eu fosse mulher, eu daria pra ele. Oxe, 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 oxe. Agora é pronto. Não, meu... Agora é pronto, mano. Tá com quase 50 graus, aquele amigo que joga em Noctilux. Dale! Firme e forte no Minecraft. Mano, que voz é esse, meu Deus. Que vergonha. Porque você foi preso, eu matei uma pessoa e você... O céu, bicho, me processou. Sai de perto desse maníaco, sai de perto. Professora, é por isso que X é igual a zero. Eu não fui um da sala com as duas únicas canetas que tem. Imagina... Tão autêntico. Tão autêntico. Pina, você foi chamado pra pari-of-lag. É o desmaratonando lá atrás. Já vi todos, todos. Ah, não. E Primal 2, até hoje me cobram. Vou ver na segunda temporada de Primal nada. Eu quase... Eu tava sem paciência pra terminar o Primal 1. Falado que a galera de LOL vai aqui em São Paulo. Moleque, me grava um vídeo desse. Daê, rapaziada. Já falei, mas... Hackeia na minha conta do LOL, mano. Devolveram o ouro. Perfeito, perfeito. Abri o LOL ontem. Ontem foi? Antes de ontem. Só pra... Só pra testar. Tipo, eu tava... Eu fazendo minhas outras coisas. Ela chegava o e-mail. Tem alguém tentando mudar a sua senha do LOL. Eu, que porra é essa? Aí, quando foi... Antes de ontem. Eu falei, mano, deixa eu ver se conseguiram. Aí, eu abri o LOL. Gastaram os RP que eu tinha. Que, tipo, eu tenho o Prime. Aí, eu vou só abrindo, tá ligado? Eu tava com 2.400 só de RP. Só nessa brincadeira aí, mano. Mandaram presente pros amigos aí, ó. Mandaram presente pros... Eu não foda-se. Eu não ia usar nem aquela porra. Mandaram presente pros amigos no League of Legends. Aí, eu fui ver o histórico. Eu tava ouro. Falei, ô, eu tô ouro. Aí, eu fui ver o histórico de partida. Tinha uma galera que tava jogando, tá? A galera tinha 8, 10 partidas por dia, mano. Eu fui, mudei a 100. Botei segurança de duas etapas. Quero ver essa pessoa tentar entrar na minha conta agora. E falar, não. Cadê a conta que eu me dediquei tanto? Eu falo, é minha. Todo mundo lá colando na partida por Legends. Dia 29, hein? Tomando um litro de uísque. Cheirando gramas de cocaína. Que porra é? Tem ele mandando salve pro Yoda pra ganhar um PC do Yoda. Ah, é ele? Mano. Salve, salve. Meu Deus. O cara mudou muito, mano. Feliz aniversário. Eu tava vendo esse psicopata aí. Ele... Pô, esse caba mudou, viu? Mudou de vida mesmo. Eu vi esse caba aí. Eu tava vendo uma live dele. Ele tava no Japão. Aí... Ele não falava nada de japonês. E nada de inglês. Era muito ruim. Bom, ele se virando, mano. Parabéns. Ele tentando falar inglês com o japonês. Nem ele sabe inglês, pô. Ele... Dava a vida dele pro japonês entender. Muito foda. Muito bom, inclusive. Isso pra você. E o da... Essa tá... Que moleque, mano. Nossa, que... Tô de esquisito. Aplicando pra minha mãe que o chuveiro queimou absolutamente do nada. Tá, pô. Tá, pô. Claramente estava num banho frio. Quando eu descubro que os pernilongos que estão me chupando são o fêmeo. Ai, que gostoso. Dale. O que é que é verdade, né? Porque só as fêmeas... O que é que é verdade, mano? Fêmea que precisa pegar sangue. Os machos ficam tudo, mano. O macho não chupa? Não. Chupa mesmo, não. Eu queria ser chupado. Eu vi um negócio que dizia que os portadores da dengue é tudo fêmea também. Por macho. Não sei se é verdade. Mas eu lembro de ter visto isso em alguma coisa da faculdade. Não posso apresentar meu trabalho hoje. Meu cabelo tá feio. Eu indo apresentar o trabalho de pau duro na frente da turma. Perfeito, perfeito. Esse trabalho vai ser top. O cara mais hetero homofóbico do mundo. Depois a namorada pediu pra fazer uma maquiagem dele. Eu adoro macaco bicha, mano. Eu acho muito fofo. Macaco bicha, eba. Adão. Oi, Deus. Vou colocar uma mulher aqui no paraíso. Aff, come só. Ai, woke. Woke demais. Deus tá muito woke esses dias. Placração. Eu no inferno explicando a história de Fortnite para um homem que foi arrasgado ao meio por um leão em Roma. O Fortnite tem história? O racismo mudou tudo, rapaziada. O racismo? E bom, rapaziada, vídeo novo toda terça, quinta e domingo. Infelizmente, essa semana eu tive um probleminha, atrasou um dia a mais. Muito obrigado por terem colado. Querem falar alguma coisa aí, senhores? Não. Não. Até o próximo. Um beijo, toca aí e fui! Prints? Porra foi essa, mano?